Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo aqui de GTRP Zumbi E o negócio é o seguinte, essa série que vocês estão curtindo pra caramba Já comecei aqui no hospital, se você não tá conhecendo, não sabe como que é essa série Mano, você tá perdendo uma série zona rapaziada, uma série zona, tá mano? Deixa eu até fazer o seguinte, eu tô aqui no hospital, por quê rapaziada? Porque simplesmente tem que pegar um pouco de água, porque como vocês estão vendo ali da direita A minha água já está subindo, já está ficando quase no máximo, mano Quase no máximo, se não me engano eu tenho acho que bastante água pra purificar, tá ligado? Então mano, deixa eu aproveitar, já vou tomando uma água aqui E o negócio é o seguinte rapaziada, o meu objetivo em si é fazer novas amizades, mano Vamos ver se a gente encontra alguém, eu tô num lugar que é meio cabuloso rapaziada É meio cabuloso, porque pra rapaziada que não sabe, pra rapaziada que não conhece Eu tenho aqui ó, você tá vendo que tá uma zona vermelha aqui, né? Isso significa o que rapaziada? Que mano, aqui qualquer pessoa pode chegar e me matar sem dó, tá ligado? Pode chegar e matar e acabou, já era, não tem problema e já era, tá ligado? O negócio é o que? Eu tenho que ser rápido aqui, porque também eu tenho que pegar uns doorflags As coisas assim, porque eu tô sem nada, como vocês estão vendo aqui, né mano? Enfim, como eu tava dizendo, eu queria fazer mais amizade e tudo mais aqui Porque tem gente, por exemplo, a galera da tropa do Noel Tem muita galera, tipo, tem muita gente que acaba não entrando Ou coisa do tipo assim Então, tipo assim, não sei se eles realmente curtiram ou não curtiram Então, não sei, tá ligado? E outra também que são 4 horas da manhã Então, muitos deles já estão dormindo também Eu acabo gravando, deixando pra gravar muito tarde Isso acaba complicando um pouco Mas, vamos ver aqui pra rapaziada Pra galera que tá aqui no servidor Vamos ver se a gente consegue encontrar Ou, sei lá, ver como que vai ser a coisa Ó, eu tô vendo ali que tem gente falando no mercado Tá ligado? Que tem um mercadinho que dá pra gente fazer umas compras Eu tenho que saber como que é esse negócio e tudo mais Como que funciona esse mercado Mas, por enquanto, eu quero tentar fazer mais amizades, tá ligado? Vamos ver aqui Porque, pra ver gente que conhece o jogo em si Na verdade é isso Eu quero gente que conheça o jogo pra poder me ensinar, entendeu? Pra não ficar, tipo assim Ah, o que que eu faço e tudo mais Pelo menos a rapaziada já vai me deixando as dicas Já vai me falando como que funciona Mano, eu não tô achando nenhum Dorflex, mano Ó, confia que aqui eu vou achar, hein, mano, hein Confia, ó Se a gente dropar esses pregos Cadê os pregos? Tá aqui, mano Já vou dropar? Porque prega melhor Nossa, kit médico, boa! Kit médico é incrível É incrível, mano É incrível Não, mais nenhum recurso encontrado Por enquanto, acho que não tem ninguém vindo pra cá Então tá perfeito Mas aí, rapaziada Me diz aí O que que você está achando Aqui dessa série Eu sei que tem muita gente curtindo Mas eu quero saber da opinião mesmo de vocês aí Tipo assim Eu quero saber a sua A sua, tá ligado? Comenta aí O que que você acha que a gente deve fazer E tudo mais Pra quem Tá lá na live do dia 4, rapaziada Eu falei sim, né Que quem tivesse Quem pudesse Fazer um donate E tudo mais Pra poder Né Pra gente poder Criar uma base E tudo mais Eu ia estar usando O donate Pra poder fazer Criar uma base E essas coisas assim O detalhe é o que, rapaziada? Realmente Eu vou pegar aquele negócio Só que no dia No dia O ADM Que o dono do servidor Ele tava vendo a live Esse momento exato E chegou e falou Que tipo assim Que minha base Já estava sendo pronta, mano Já estava Tipo assim Depois do que ele viu lá E tudo mais A base já estava Sendo pronta Então provavelmente Daqui mais pra frente Vai ter uma base Da Tropa do Noel Vai ter um clã Da Tropa do Noel Também Que eu vou estar Querendo recrutar Rapaziada aqui Pro clã Tá ligado? Vamos tentar dominar Essa cidade Porque aqui, mano Aqui sim O negócio é Ai, meu Deus Você errou Calma aí, calma aí Vamos ver Calma aí, mano Calma aí, calma aí Calma aí, pô Não mata não, mata não Mata não, mata não Paz, paz, paz Eu não vou te matar, pô Ah, tá Paz também Eu quero paz também Ah, tá, tranquilo Tu não tem arma aí Tu não vai me pegar Não, não, não Não vou não Eu tenho aqui Mas não vou puxar não, mano Eu tenho aqui Mas não vou puxar não Prometo Eu não vou te matar Eu poderia já ter enfiado Uma bala na tua cabeça Perfeito, perfeito Qual que é teu nome, maninho? É Madara Obito Madara Obito Show Não, tranquilo, tranquilo Eu nem vou puxar coisa não Não, pode puxar Pra ter Não, acho que zumbi Não vai entrar aqui não Tá ligado? É só apertar ele Nessas coisinhas aqui, ó Pra ter outro recurso Não, tô ligado, tô ligado Já tô pegando aqui Como que é? Você é novo na cidade, irmão? Sim, sim Eu já sou nível 8 Eu tava com as mesmas coisas Eu não sei Show Já fiz nova amizade Já não tem mais nada Nesse lado aí Eu peguei tudo, mano Se quiser pegar essa parte aqui Não, não Pode pegar Vamos ver Vamos ver com esse molequinho Que o molequinho parece Tem gente boa, mano Não, não, sim, sim Eu só tô pegando Mas a parte do lado Do outro lado Eu já peguei, tá ligado? Acho que ele lembra Escutou, mas tudo bem Você tem arma aí, pô? Tenho, tenho, tenho sim Tenho uma 5 Eu também tenho Você tem bala da 5? Puts, eu só tenho A que tá no pente, mano E é bem pouco Eu tô com 7 balas É, eu tenho 11 Vamos ver, vamos ver Acabou Acho que acabou, mano Eu tenho um monte de bala Eu tenho um monte de bala de bloco Assim, só que eu não tenho nada pra usar Ó, eu tenho uma Eu tenho 6 P7M, mano Mas eu uso 5M também 5M? Aham Você tem certeza que é 5M? Não é 5M? É isso É 5M Ó, eu também Eu tenho esse daqui, ó Cadê você? Tá aqui, ó Pegando coisa aqui Aqui, aqui na minha mão Tá vendo? Aham Essa aqui Nenhum item encontrador Aquele carro lá embaixo é teu? Não, não Quer andar junto, filho? Quer andar junto? Vamos andar junto, pô Pô, fora do RP Tem Discord Tenho, mano Que é... Se falar pelo Discord Não sei se é mais fácil Esconde aqui, ó Só pra nós selecionar Fica com a arma na mão Se entrar alguém Beleza, beleza Vou entrar em cá com o molequinho aqui Aí, ó Vou te passar o... Olha Tá, manda um P lá Um pontinho lá no chat Manda um pontinho lá no... No coisa No chat geral Entendeu? Que eu te adiciono Eu vou mandar aí, ó Mandei ali, ó Tá 4, 6, 5 Putz, agora que eu fui... Agora que eu lembrei O meu Discord tá com problema Ele tá atualizando infinitamente aqui, mano Ele não para de atualizar Então bora andar sem Discord mesmo Mas quando nós se perder, tu... Se nós se perder no meio de tiroteio Se encontra no hospital Se ninguém morrer, ok? Fechou, fechou Fechou Bora, vamos lá Ó, moleque é gente boa, mano Já vou meter o louco aqui Vou meter no louco aqui, ó Vem, se tiver... Eu tenho um carro, tu tem carro? Não, não tenho não Você tem? Eu tenho Me segue aí Que tem dois carros ali Fechou, cadê? Descendo aqui, ó Ó, aquele carro ali tem um e dois carros Não é meu Não sei se alguém botou Isso aqui aí Os dois carros estão aqui, ó Eu uso como rota de fundo O meu é o táxi O outro não é meu Isso aqui aí, show Escolhe qual dos dois que tem aí O táxi Ah, vamos no táxi, pô Vamos no táxi Acho que é mais rápido Eu tenho um lugar aí Que é uma rodovia Eu tenho um caminhão lá Só que tá enxergado Mas eu fico lá Quando vem muito zumbi Como assim? Como assim? Eita, caramba Deixa eu marcar aqui a rodovia Vou usar a band-aid aqui Pelo menos já recupera um pouco de vida Marquei, bora lá Bora Pode ir lá e pegar quantos itens quiser Que os itens parecem ser infinitos Entendeu? Ah, eu tô ligado, tô ligado Tem um outro, mano Tem um outro também Que é mais perto Mas o meu é Logo ali Tem como eu me esconder dentro dele Saquei, saquei, menor Daí quando vem muito zumbi atrás de mim Eu tava um dia feio Eu me escondo nele Daí os zumbis não conseguem expor Acho que ele nem sabe que sou eu, mano Vamos ver, vamos continuar então Saquei Mas quando decidir adicionar Quando parar lá Deixa eu te... Ah, não, pode deixar, pode deixar, mano Eu tô com sangramento baixo encontrado Puts, pior que eu usei meu último band-aid, mano Senão eu te dava Eu tenho... Eu tenho bandagem, só tem Só que eu não tô sangrando Tô aparecendo baixo, mas não tem Mano Molequinha gente boa Molequinha gente boa Molequinha gente boa Mas vai ter que ir na contramão Que aqui na frente vai tá cheio de carro encalhado Aham Encalhado Foda Eu tô achando que o outro carro era mais rápido Será? Você veio com qual? Eu vim com o táxi Pegou 5 horas É que ele tá meio que... O dano dele tá meio moderado, né? É, moderado Meio batido Tá pica Se não ele pegava mais rápido, eu acho Saquei E você tem algum clã, alguma base? Algum outro amigo? Não, tipo assim, eu não tenho meu amigo Eu comecei agora, entendeu? Ah É tipo assim Eu só tenho a minha micro base Que é o caminhão Que eu tô te falando Entendi E tu... Tipo assim, eu marquei lá A causa da rodovia E tu manja das coisas que dá pra fazer? Tipo assim, como ganhar dinheiro E essas coisas assim? Não, eu só manjo de achar uns caminhões na rua E pegar Saquei, show Vou te ensinar então, mano De um jeito muito fácil De você ganhar dinheiro Tem dois, tá ligado? Meu caminhão desceu lá de cima É foda É esse aí? É, vem cá Vamos ver, vamos ver Gente boa, mano Gente boa pra canal Deixa eu ver se não tem ninguém dentro dele Tem ninguém Dentro Deixa eu entrar É só pular dentro dele, daí E depois tá aqui de dentro masculhando Saquei Aí, agora A carreira de prego Eu só fico aqui daí Os caras não falham Da hora Da hora Mas tem um lugarzinho Se liga, vem cá Vem comigo aqui Vou te levar lá Nossa, deixa eu trocar isso Mano, eu jurei que tu ia querer trocar tiro lá no hospital E eu pensei Já que ele vai querer trocar tiro Eu vou matar ele Não, não, pô Fala pra você Eu tava querendo achar a gente mesmo, pô Sério mesmo? Uhum Juro pra você Mano, quando eu te vi Eu pensei Ah, vou descartar o meu pente nele Não, pô De boinha De boinha, cara Aqui Tem um jeito Você já foi no aeroporto? Não, não Eu só fui daqui Aqui é Los Santos, pô Tá ok Ó, o negócio é o seguinte Lá no aeroporto Dá pra você conseguir muita coisa Tipo, dá pra você conseguir Machado Essas coisas assim, sabe? Tem um busão ali em cima Será que dá pra pegar? Ali? Não, acho que não Acho que não Deve tá estragado É E tipo assim Quando você pega um monte de arma branca e tudo mais Você consegue vender elas, tá ligado? Sério? Sim Eu tô com três cacetetes aqui Cacetete é o único que não dá Que merda Eu peguei da prisão Eu também Fiquei muito ansioso pra poder vender Mas o E tem outra Outra maneira também Você tem semente? Não, eu só tenho Tá escutando aí? Tô assim, tô assim É que eu tô vendo o inventário Eu tenho quatro barreiras de pregos Joga isso fora Barreira de pregos você joga fora Que é horrível Não serve pra nada Não serve pra nada Não, pior que não serve pra nada Dropei os pregos Serve pra alguma coisa? Ah, prego também não Eita caramba Eita caramba Outros caras Acho que os caras Gente de boa ali Mano, eu tenho peça de doze Duas peças de doze Você sabe como fazer arma? E uma de 5 e 7 Não, só tem uma parte só Ok Aí o negócio é o seguinte Você tem que pegar as peças Tá entendendo? Você vai pegando Vai juntando Pulei no carro O que? Bolsa? É, coisa de... Tenho, tenho, tenho Tô, pega aqui Aqui eu tô... Ah não, tem sim Pega aí, usa aí Nada, não tem nada aqui Tu me deu medkit Medkit? Eu acho que nada Tu me deu Bolsa de sangue, bolsa de sangue Usei, usei Entrei, entrei Aqui, assim Eu tava com 32 de vida Ok Sabe que band-aid de cura também, né mano? Eu usei, mas não me curou Band-aid Ela demora um pouquinho É normal E aqui no posto ali Não tem gasolina, nada? Tem, mas tá 62% aqui Por cento que eu tô vendo aqui Não vai não Sim Mas aqui, deixa eu te explicar Aqui no aeroporto Dá pra você fazer muita grana, mano Aqui, ó Se liga Sério? Aham Você pega aqui Você entra aqui mais ou menos Tá vendo? Sim Aí tá vendo essas portinhas aqui, ó Sim Ó, acho que aqui dá Vem cá, desce aí Tu acabou de ganhar a minha confiança Aqui, ó Pega aí Tá, tô pegando Vai pegando e vai vendo aí O que que tu ganha aqui? Você ganhou uma Glock armação Sim Aí dá pra você pegar peça de arma e tudo mais Mas um dos melhores É você pegar a arma branca, entendeu? Soco inglês, é bom? Oi? Soco inglês? É bom pra você vender Sim E use punho É, pra você fazer arma, entendeu? Sim, sim É, use punho Eu só quero bala Não tem mais nada aqui Não? Aí vem cá Acho que aqui dá também, deixa eu ver Aqui dá? Aqui dá Por que tu não tá pegando? Pode pegar, pode pegar Tipo, todas essas portinhas aqui dá, tá entendendo? Sim, tu vai pegar também, pô Com... Com... Não sei do que Capacete masculino É bom? É, é, mais ou menos Ah, uma semente eu ganhei Boa Essa semente é até bom Você faz o seguinte, ó Você dá até pra você ir lá comprar lá no S, sabe? O único que você... No... No spawn Você vai lá, você compra e tudo mais as sementes Aí você vai lá no negócio no mapa chamado plantação Lá em cima Aí você planta e tudo mais Cada um que você vende Você ganha... Eu lembro que eu vendi quatro batatas Eu ganhei, acho que mil e novecentos, se eu não me engano Mano, tu tem água aí, pô Já tô quase morrendo de sede aqui Deixa eu dar alguma coisa se tu puder, troca Aqui, tem duas Aqui Aí esses dias eu fiz o quê? Eu peguei Eu comprei cinco mil De... De semente E depois eu... Eita, caramba, tem um cara lá na coisa Ó, tem um cara ali Tem um cara ali Ai, meu Deus, ferrou Ferrou Ai, meu Deus Será que é de... Ah, o cara quer matar, mano Meu Deus Ferrou, rapaziada Ferrou muito O cara quitou Peraí, 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 peraí Tô na paz, 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 tô na paz Fala... Eu passo tudo, eu passo tudo, eu passo tudo Eu passo tudo, eu passo tudo Joga tudo no chão Doze? Joga tudo no chão Tudo, tudo, tudo Aguenta aí Então Hum Aguenta aí, só vou roubando Ó, pode roubar Aceita aí Aceita aí Posso pegar as águas, pelo menos? É foda Água, biscoito, machete Calma aí Ai, meu Deus, zumbi, caramba Meu Deus O outro quitou Cadê teu amigo lá, cria? Cadê teu amigo? Cadê teu amigo que tava com você? Até eu tô me perguntando isso, eu tô indignado que ele... Entendeu, mano? Deve ter dado famoso É, famoso Oi Cria, qual foi? Tô vendo se se rendeu, obrigado por ter se rendido Queria machucar ninguém, entendeu? Não, eu já aceitei, já passei tudo pra ele aqui, pode confiar Entendeu? Eu não consegui pegar Ah, não, eu tenho algumas coisas aqui ainda Ah, tá, pode pegar, pode pegar Ó, tem um zumbizão aí, peraí Meu Deus do céu, ferrou, rapaziada Eu não peguei a doze, deixa que ele vai pedir Eu não peguei a doze Não Eu vou te dar as comidas pra você ficar de boa, tá entendendo? Aqui, ó A gente não quer machucar ninguém, a gente só queria pegar as coisas mesmo Isso aqui, isso aqui Precisa de água, precisa de alguma coisa? Eu posso ficar com a 5-7, se não for pedir muito? Ó Prometo não fazer nada Eu te dou a 5-7 Eu tinha onze bala, se não me engano Onze bala? É Te dou a 5-7, te dou as onze bala Se fazer alguma coisa, tu já sabe Não, não, eu só quero aqui pra poder pegar os itens também Pra poder fazer grana Não quero morte de ninguém, não, mano Não, beleza então, beleza Ó, vou jogar umas coisas aqui fora Jogar comida no chão Pega um monte, você pega a comida Entendeu? Beleza Isso aqui aí, isso aqui, de boa Ó, a doze tá aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, pega aqui a doze aí Ô, Vin Diesel, pega aqui Pega aí que eu já vou Ah, beleza Ele já vai pegar já Ô, Vin Diesel, Vin Diesel de boa Esse aqui é o Braia Ai, de novo aí Bordia, morre não, misera Calma aí, deixa eu ajudar vocês aqui Cuidado, os zumbis lá atrás de você Boa Tô, tô precisando de alguma coisa aí Só as águas e... E a Five, inserido Obrigado Aê, prontinho Os dois Vin Diesel Eu te dei a Five Pô, é os carecas, os carecas aqui, tá ligado? É o Vin Diesel, o bandoleiro O bandoleiro não deu foi, queria Ó, vou te dar isso aqui O que é isso aqui, café? Opa, obrigado Me deu a Five? Cê me deu munição de Five, meu Ó, aqui, aqui também Te dei, te dei, te dei Pode ficar com a comida também, essa ração aí Que é boa pra comer Ela sacia muito a fome, entendeu? Saquei É que cê só me deu a... Deixa eu ver aqui Cê só me deu a... As munição Ó, ó Ô, Vin Diesel Não, 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 não Eu tô na paz, pô É, cê me deu só as munição, mano Te dei a Five, não? Não Não, vou te dar aqui Não, não Se quiser pode até revistar aqui Cês tem como? Tem Pega Toma que a mochila tá cheia Ai, meu querido Assim, só pra saber assim Cês não tão recrutando, não? Coisinha boba Não sei se cês tão... Tem alguma... Vou falar com ele aqui Aí se pá, a gente faz o mão bem, mão com você, entendeu? Fechou, mano Cê é um cara... Um cara bom, um cara simpático O maluco meteu o pé mesmo, hein Não Eu falei, tipo assim Eu tava querendo achar novos amigos, tá entendendo? Aí eu achei esse moleque lá no hospital Beleza, a gente tava lá de boa, pá Tranquilo Aí ele mirou a arma em mim Eu falei assim Não, calma aí Eu tô na paz, pô Aí a gente tava lá Tava, tipo, tava numa boa Aí cês chegaram aqui, né A gente veio pra cá Cês chegaram Ele tava escondido ali E eu vim pra cá Eu falei assim, ó Eu vou tentar falar que eu tô na paz também, né Aí o moleque simplesmente sumiu Aí eu falei Ah, mas essa é tarde sacanagem Ele sabe o que ele deve ter feito? Ah Ele entrou num beque Tem uma porta Ele deve ter entrado naquela porta aí trancado Não, ele foi... Não sei se você já ouviu falar daquele joguinho lá O Combat Arms Foi de combate Tô ligado Tô ligado Foi de combate Ah, é foda Não é foda Deixa quieto Isso aí que fode mesmo, entendeu? Ah, mas não tinha nada, viu? Só pra falar pra você Não tinha nada Isso aqui tinha mais coisa Pior que é, pior que é Ó, a gente falar com ele A gente pode fazer um bem bom com você, entendeu? Show, show Tu perguntou pra gente se a gente tá recrutando Isso A gente pode andar com você sim Nossa, a gente tem que falar com o nosso chefe Isso aqui aí Deixa eu perguntar A gente tem que organizar muita coisa ainda Pode falar Vocês tem, tipo assim, aquelas bases e tudo mais? Ah, a gente tá... A gente tá juntando pra fazer, entendeu? A gente tá juntando material, essas coisas pra fazer, entendeu? Agora que o momento o pai entra Então, Vindy Sim, sim, entendo, entendo certinho É... Eu queria falar um negócio Eu tô... Eu tô pra investir Eu tinha uma grana guardada e tudo mais E eu tô pra investir numa Aí já tá sendo preparada Aí se vocês quiserem a gente pode, tipo, sei lá Se vocês me aceitarem, eu posso, tipo, dividir ela com vocês, entendeu? Ponto Passei por, sei lá Tem algum nome de vocês? Como que é? Ó, chama a gente de p*** por enquanto Tá bom O nome ainda a gente tem que... Eu posso falar outro nome? Senão isso vai pegar muito mal, velho Não, eu entendi, entendi Entendeu? Pode me chamar... Fala um nome bom pra gente aí, cara Vindy, vou chamar de Vindy Vindy, pode chamar a gente de Vindy, é isso Aham É, mas, cara Tu é um cara bacana Tu foi de boa com a gente De boa e tal A gente vai... Com certeza a gente vai aceitar você Uhum A gente tem que falar com o nosso chefe A gente tá precisando de gente mesmo Uhum É... Fazendo novas amizades também A gente tá conhecendo mais a cidade Conhecendo mais as pessoas A gente vai acabar tretando com algumas pessoas também Mas... Sim É... Coisa a parte, meu querido Sim, não, de boa De boa, entendo Entendo Na verdade, dividir de novo Vou chamar de bandoleiro É mais bonito Boa Pode me chamar do que o senhor quiser Amor da minha vida Opa Desculpa, Toreste Vamos lá, né Pô, sem problema Mas então Tá precisando de alguma coisa? Então, por enquanto não Quer andar com a gente? Pode andar com a gente Ué, posso? Vocês me permitem? Pode A gente permite você, sim Então, beleza Então Vocês têm... Eu tenho aquele táxi lá Que o moleque tinha E eu acabei de roubar A gente tinha uma avança em roda A gente tá com uma avança em uma roda Ah, tem um táxi lá Que tá com as quatro rotas aí Olha que beleza Bora dar com o seu táxi Vamos então, vamos Vamos lá